Quero cumprimentar meu companheiro, o vereador José Luiz, que nesse momento ocupa a presidência dessa casa, cumprimentar aqui o doutor Daniel, que dá o suporte jurídico a essa casa, em seu nome cumprimentar todos os servidores, a população aqui presente, os jovens que estão ouvindo esses debates, não é professora? E dizendo, será que é assim mesmo? Eu queria me reportar aos servidores do complexo, eu queria até que aquela menina que estava com o índice, com os aumentos anual, que estavam mostrando que neste ano, neste ano você, vocês tiveram reajuste nos anos, tiveram reajuste em todos os anos anteriores, e esse ano o governador está dando, o governador que assumiu, mandou uma proposta lá retroativa a março de 3,5%. Eu só queria me direcionar a vocês, conheço e é justa a reivindicação dos senhores, logicamente que a infração não foi só 3,5%, mas eu queria aqui dar o meu adendo ao doutor Nardi e dizer aos senhores que o governador Alckmin, governo do PSDB, deixou as polícias militares e as polícias civis 4 anos sem aumento, 4 anos. Agora quando ele foi sair, acho que ele falou assim, eu vou tentar dar um, mandou lá 4%, isso significa 1% para cada ano. Então nós tivemos 4% em 4 anos. Essa é a segurança, essa é a segurança que o governo do PSDB quer para os paulistas e hoje com essa proposta de ser candidato a presidente, quer para o povo brasileiro. Ele quer realmente que os municípios, eles querem realmente que os municípios cada vez mais arcam com a responsabilidade da segurança pública, da saúde, do transporte, porque infelizmente só tem arrecadado. lá o termômetro, o impostômetro que mostra o quanto já arrecadou de imposto bateu todos os recordes. Então jovens que vão votar aí pela primeira vez, nós só temos um jeito de mudar esse país, de mudar esse Brasil. É não votando na renovação desses maus políticos, desses políticos que demonstram constantemente aí, se não forem reeleito, o Sérgio Moro vai colocar na cadeia. Só assim teremos condições de renovação. Renovação de pessoas bem-intencionadas. essa, ah, eu vou votar em branco, eu vou anular meu voto. Não façam isso. Nós temos que votar em pessoas novas, pessoas bem-intencionadas, em pessoas que estão colocando o seu nome para defender esse Brasil que nós queremos tanto essa mudança. Por que não um de vocês jovens candidatos? Por que não uma professora Flávia? Por que não o seu esposo Wagner? Por que não? Por que não? O Brasil precisa de gente diferente, precisa de mudanças. Agora nós não podemos incentivar toda essa meninada, todos esses jovens, vamos votar em branco, vamos lá o voto. É isso, é isso que eles querem. Porque os poucos votos que esses malandros, que esses políticos de carteirinha que estão lá há mais de vinte anos, né doutor Nardi, há mais de vinte anos, já viraram profissionais. Já sabe realmente como ludibriar na hora das eleições, vem com obras paranômicas. Vai aí, vai aí. Agora quem vai pagar o pedágio? O povo. É nós que vamos pagar o pedágio. Só que no entorno de Marília, dois pedágios. Então eu imagino, os senhores e senhoras, o quanto, o quanto nós vamos mandar de dinheiro, impostos para o governo do Estado, para o governo federal, e nós ficamos aqui batendo carteira nos ministérios lá em Brasília, lá em São Paulo, pedindo migalha de emendas parlamentares. Migalhas. Entenda bem, senhores. Nós temos que muitas das vezes sacrificar, pegar aqui um veículo, ir até Brasília, bater de porte em porte em gabinete, para solicitar emendas aqui para o nosso município, para que nós tenhamos aí uma educação, uma saúde, um transporte, o tratamento do nosso esgoto. Ouvi falar isso aí hoje. O vereador Cícero falou isso aí hoje. Isso aí já virou, já virou piada, já virou piada. O dinheiro está depositado, jovens. Nós temos mais de 45 milhões depositados na Caixa Federal e essa licitação no nosso governo, do qual eu estou fazendo parte, do qual eu estou apoiando, está lá para abrir uma licitação e está emperrada, está emperrada. Precisamos gerar emprego, precisamos devolver aos nossos cursos d'águas o esgoto tratado, para dar qualidade de vida para as nossas margens de rios, para as nossas florestas, para a própria água que nós vamos depois retirá-los desses rios, tratar para matar a nossa sede, para a nossa agricultura, para subsidiar toda a nossa agricultura. Então está realmente muito difícil. E para que isso tenha mudança, senhor presidente, a mudança está no voto dos senhores. As eleições daqui uns dias vão aparecer, lógico que vão aparecer, diversos candidatos. Analisem, estudem. Hoje existem vários meios de pesquisar os seus candidatos, de analisar o que que fizeram, o que que votaram, para quem votaram. Analisem, analisem. Não tenha dó de tirar esses malandros lá do Senado, lá de Brasília, lá da Assembleia. Dê a oportunidade para o Sérgio Moro colocar o Gema nesses bandidos. Só assim nós teremos o Brasil que nós queremos. O Brasil desse futuro, Brasil de vocês, Brasil dos meus netos, o Brasil realmente que nós almejamos, é um Brasil para todos. E aqui, doutor Nardi, mais uma vez eu vou debruçar aqui. Há mais de dez anos a tabela do imposto de renda do nosso povo não é corrigida. Tem um processo da UAB, lá no Supremo Tribunal Federal, para ser finalizado, para ser julgado. Mas não tem interesse para os nossos ministros. Não tem interesse, porque o assalariado que ganha acima de R$ 1.500, ele já está pagando imposto de renda, se nós tivéssemos essa correção ano após anos, vereador José Luiz, tenha certeza, o salário não pegaria, pegaria de R$ 3.000 para cima, já ajudaria e muito os nossos pais, os nossos familiares. infelizmente, infelizmente, para eles, foram votados esses dias uma PEC, se não me engano, a número 5, que os altos salários, aqueles que atingem o teto do governador, inclusive altos oficiais da Polícia Militar, desembargadores de outras patentes, estão sendo beneficiados, porque o teto deles, agora estão liberados. Então, pode passar o teto do governador, até atingir o teto lá do desembargador, que é R$ 30.000 e pouco, não vai ser penalizado, vereador João Nubar. Agora, você não vê eles fazer, só para concluir, presidente, você não vê lá votar nem uma PEC, que fala assim, olha, nós vamos aprovar aqui, para o filho do trabalhador, para aquele que ganha lá até três salários mínimos, para que ele possa ter os seus estudos do início, do seu primeiro ano, até o seu último ano, até a sua formatura, contemplado, infelizmente, você não vê o vereador João Nubar, porque a gente vê eles fazem benefício próprio, tenho dito, presidente.